Curte mais um pouquinho dessa grande festa que acontece aqui nos estúdios Kaiser de Cinema em comemoração a 10 anos dessa associação fantástica que é o Polo AD, Associação de Arquitetura e Decoração aqui de Ribeirão Preto e região. Obrigada, um beijo pra todos. E agora eu converso com mais dois fundadores do Polo AD e hoje comemoram 10 anos de muito sucesso, de muito trabalho. Ajudaram, começaram e hoje estão colhendo todos os frutos desse sucesso de 10 anos, né, Elaine? Muito sucesso. Eu tenho um prazer de ter feito parte do Grupo dos Doze, os fundadores do Polo AD, que realmente criaram essa ideia. E a criação também dessa festa, desse cenário urbano de hoje, um contraste entre Paris, Londres, uma estação de trem, que realmente criou um aconchego pra servir de cenário pro show do Rod Hanna e a gente vai se divertir muito, tem muita festa pela frente. 10 anos de muito sucesso também, mais um dos grandes fundadores aí, o João Manzano. João Manzano, parabéns, você que tá desde o início do Polo também. Sem dúvida, a gente tá há 12 anos, como a Elaine já disse, eu reforço tudo o que ela disse, ela falou tudo, não sobrou nada pra mim, mas eu acho ótimo isso. E são 10 anos, é uma criança que já tá com uma certa idade e vai ficar melhor ainda, vai crescer, vai ser muito mais responsável e ampliar tudo que a gente tem, muita coisa pra ampliar ainda. Essa área de decoração, arquitetura, construção e toda essa área. Então aí agora eu converso com os três profissionais que mais se destacaram no Polo AD durante o ano de 2009. E a gente continua também aproveitando a festa 10 anos de Polo AD que acontece aqui nos Estúdios Kaiser de Cinema em Ribeirão Preto. E agora eu converso com o profissional que ficou em primeiro lugar, destaque durante o ano de 2009, que também recebe o troféu nessa noite aqui, comemorando 10 anos e também o Polo AD entrega o troféu aos profissionais de destaque 2009. Parabéns, Sérgio, mais uma vez em primeiro lugar no Polo AD e também comemorando hoje 10 anos com o Polo. Ah, legal Fabinho, a gente tá aí já um parceiro há muito tempo do Polo e cada vez a gente se afina mais com os lojistas, com os produtos que eles oferecem, com os serviços. Então é uma parceria que nasceu certa, a gente dá continuidade a esse trabalho, a gente recebe esse prêmio há 9 anos, então assim já é uma coisa que virou até meio brincadeira, né? Mas é trabalho, é verdade, é isso, é você especificar a qualidade e continuar, continuar o que tá certo. E a profissional Cristina Solomão ficou em segundo lugar, é profissional também em destaque durante o ano de 2009, hoje também recebe o troféu nessa noite aqui na festa de 10 anos do Polo, Cristina. É verdade, Fabinho, tô muito contente, gostaria de agradecer o Polo, é uma parceria que a gente tá desde o início, foi uma iniciativa muito interessante, essas empresas dão todo um apoio pra gente, no sentido de tá oferecendo novidades, trazendo produtos novos, é muito bacana e essa confraternização é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de tá com os colegas, trocando informações, sabe? É maravilhoso, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. E em terceiro lugar ficaram as profissionais do escritório WMP Arquitetura e Decoração, Mônica Ticonelli, Paula Secchi e o Yunis Tortoro. Parabéns, mais um ano subindo ao palco pra receber o troféu como profissionais de destaque do Polo AD, parabéns. Obrigado, Fabinho. Olha, uma festa maravilhosa que tá acontecendo e todo esse mérito nosso, eu acho que é digno do trabalho do nosso escritório. Parabéns, vocês acompanham o Polo desde o início também. Ah, desde o início já, desde o início. Primeiro ano a gente ficou com uma colocação super bacana em primeiro, então a gente vem batalhando sempre pra estar ali no ranking dos primeiros. Com certeza, parabéns, gente. E agora a gente aproveita essa grande festa, Rod e Rana no palco, vamos acompanhar, né? Põe lá. I love you together, together, that's all it should be you. Vamos todo mundo sair do chão pra lá, gente. Pra lá, vai lá. Say a little breath for you. I love you, say a little breath for you. Parece até que tá cheio aí. Say a little breath for you. I love you, say a little breath for you. Uhul!